Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena Você jogou fora a minha ilusão Você jogou fora a minha ilusão